A CIDADE NO BRASIL Uma certa noite uma estranha entrou no bar Fazendo uma proposta que não podia-me rejeitar Eras tráfica e tinha as pernas tortas O nariz empenca e o resto já nem sei Mas em terra de cegos tem um olhar rei Juraltina, Juraltina Que noite sensacional Juraltina, Juraltina Não há no mundo outra Juraltina, Juraltina Que noite sensacional Juraltina, Juraltina O primeiro foi freio Segundo o rei do quinto Com o seu avó Moreira E eu cá fiquei pro fim Depois desta noite Já há muito tempo passou Mas o raio da mulher Nunca mais voltou No bar a malta espera com ansiedade Que ela regresse para matar a saudade Eras tráfica e minhas pernas tortas O nariz empenca e o resto já nem sei Mas em terra de cegos tem um olhar rei Juraltina, Juraltina Que noite sensacional Juraltina, Juraltina Não há no mundo outra Juraltina, Juraltina Que noite sensacional Juraltina, Juraltina Não há no mundo outra igual Juraltina, Juraltina Que noite sensacional Juraltina, Juraltina Juraltina Não há no mundo outra igual Juraltina, Juraltina Juraltina, Juraltina Que noite sensacional Juraltina, Juraltina Juraltina, Juraltina 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 Juraltina, Juraltina Juraltina Juraltina, Juraltina Juraltina, Juraltina Juraltina, Juraltina, Juraltina Não há no mundo outro igual Não, 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 não Juro que não